Olá amigo, olá amiga, nesse rápido vídeo eu quero conversar com você sobre a importância de você que é diabético ou de você que quer emagrecer saber utilizar os ovos, seja caipira, seja de granja eu já falei em vários vídeos aqui que o caipira é melhor mas como usar os ovos de forma inteligente, principalmente na forma de omelettes diversas eu sou o Dr. Rocha, sou médico, criador do projeto curso online e livro chamado Diabetes Controlada que já ajudou aí dezenas de milhares de pessoas a controlar e até reverter diabetes tipo 2 naturalmente então inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo ative o sininho para você receber os vídeos em primeira mão e também me siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook estou lá também diariamente postando conteúdos para ajudar você que é diabético nessa caminhada rumo à saúde plena dito isso, quem conhece meu trabalho sabe da importância dos ovos da importância que eu dou para falar desse alimento tão completo que na verdade só perde aí para o leite materno no mundo animal, no mundo vegetal, de tudo que existe não existe nada mais saudável do que o ovo tirando o leite materno, que é produzido aí pela mãe o ovo consegue ser mais completo ainda e os dois, tanto o leite materno quanto o ovo eles têm um componente muito importante que são as gorduras saudáveis que são essenciais para trazer saciedade e você ficar cheio por várias horas mantendo aí os níveis de glicemia mais baixos e também para estar trazendo nutrição o ovo é um polivitaminico completo só que eu ouço muita reclamação de que o ovo enjoa mas o ovo você pode usar de várias formas principalmente na forma, uma forma bem inteligente aí através de omeletes você pode estar usando sem nenhum problema você pode usar os ovos aí na forma de omeletes e variar essas omeletes até na forma de crepioca também testando quando é crepioca porque tem carboidrato mas você pode estar variando essas formas colocando aí, vou dar uma dica você pode usar aí o resto da carne do dia anterior seja frango, seja peixe seja com sardinha, seja com atum seja com vegetais, brócolis, couve-flor você pode preparar várias formas são dezenas aí de possibilidades só com omeletes fora que você pode usar o ovo em outras receitas que vai te trazer nutrição e saciedade o título desse vídeo é não se faz o que? um omelete sem quebrar os ovos inclua os ovos na sua alimentação tem pessoas que me perguntam quantos ovos que eu devo utilizar por dia, doutor Rocha? eu te falo que você pode utilizar quantos ovos você achar que deve utilizar quando é ovo caipira é menorzinho dá para usar vários aí não existe uma quantidade o seu corpo vai te dizer saciedade é o que importa nutrição das células e o ovo é completo nesse quesito aí, tá bom? utilize os ovos de forma criativa e deixe seu comentário aqui abaixo qual que é o tipo de omelete que você mais gosta não existe aí uma refeição mais saborosa e saudável para diabéticos do que um omelete recheado aí com carne, com queijo, né? brócolis, couve-flor, com carboidratos fibrosos e com até uns pedacinhos de bacon por que não, tá bom? fica ao seu gosto deixe seu comentário aqui abaixo curta, compartilhe esse vídeo ative o sininho vamos espalhar a saúde juntos um forte abraço e até o nosso próximo vídeo your heart is tarnished black and blue e até o nosso próximo vídeo